Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é a cirurgia de varizes minimamente invasiva. Se você tem varizes e lembra da cena de um paciente no pós-operatório de uma cirurgia de varizes, com a perna pra cima, por 30 dias, sem poder fazer nenhuma atividade, com muita dor, eu quero que você esqueça essa cena e fique comigo aqui até o final deste vídeo. Eu sou a doutora Nayara, sou médica cirurgiã vascular e endovascular, sou formada pela USP. Convido vocês para se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho, me acompanharem lá no Instagram também e compartilharem os vídeos que vocês acharem interessante, para as pessoas que possam gostar dessas informações. A cirurgia de varizes passou por uma revolução nos últimos anos. Hoje em dia, trata-se de uma cirurgia minimamente invasiva, com rápido retorno às atividades habituais, com mínimo repouso no pós-operatório. Vou explicar para vocês os detalhes dessa operação. Para começar, hoje em dia, a cirurgia de varizes está apenas indicada para aqueles pacientes que têm veias grossas, que são as veias saltadas, aquelas varizes mais calibrosas, ou que têm alteração nas safenas, que são veias do sistema venoso superficial, que podem ficar insuficientes. Já os pacientes que têm as microvarizes, que são aquelas veias mais fininhas, que não chegam a ser saltadas, nós temos tecnologia para tratar esses casos no consultório, como, por exemplo, com técnicas modernas, como o laser transdérmico. Como é a cirurgia de varizes? Antes de começarmos uma cirurgia de varizes, nós fazemos a marcação das veias doentes. Essa marcação é feita em duas etapas. A primeira etapa é feita a olho nu, então nós marcamos todas as veias que são aparentes na perna, que serão retiradas, porque elas são muito mais visíveis quando o paciente está em pé, quando nós deitamos o paciente para fazer a cirurgia, essas veias não são tão visíveis assim. E a segunda etapa, nós utilizamos o aparelho de realidade aumentada, que é um aparelho que nos permite ver veias doentes, que não são visíveis a olho nu, ou veias nutridoras dos vazinhos, que também precisam ser retiradas durante a cirurgia. Esse aparelho de realidade aumentada é uma tecnologia que nos ajuda muito na avaliação de um paciente com varizes, e também no momento da marcação para a cirurgia, pois nos permite marcar aquelas veias que já são doentes, mas que não são visíveis a olho nu, e isso torna a cirurgia muito mais completa. A cirurgia em si é composta por duas etapas. A primeira, nós fazemos o tratamento da veia safena doente, naqueles pacientes que têm a safena doente, que precisam dessa etapa, e a retirada das varizes em si. Para o tratamento da veia safena, a técnica mais antiga, mais convencional, é a safenectomia, que é a retirada da safena. E por precisar de cortes para retirar a veia safena, são necessários mais dias de repouso e um maior cuidado no pós-operatório. Essa é uma técnica que precisa de cortes e precisa de mais dias de recuperação. Já há alguns anos, nós temos disponíveis as técnicas endovasculares para tratamento da veia safena, que são técnicas minimamente invasivas, como o laser e a radiofrequência. Através de uma pequena punção, ou seja, não há cortes, nós introduzimos a fibra dentro da veia safena doente e tratamos através da energia térmica. Todo o procedimento é guiado por ultrassom e, através dessa energia térmica, ocorre um fechamento da veia safena insuficiente. Essa técnica, comparada à safenectomia, leva a uma recuperação no pós-operatório muito mais rápido, um retorno muito mais rápido às atividades habituais e é a nossa técnica de escolha já há alguns anos. Para a retirada das varizes que estão espalhadas pelas pernas, nós fazemos microincisões, que são punções muito delicadas, através de um bisturi oftalmico, que é muito pequenininho, para que a cicatrização seja a melhor possível. As cicatrizes ficam imperceptíveis depois de alguns meses. Esta etapa é a chamada microcirurgia de varizes. Antigamente, se utilizava bisturis um pouco maiores para essa etapa, o que acabava deixando cicatrizes no longo prazo. Além disso, durante a cirurgia de varizes, nós utilizamos no intraoperatório o aparelho de ultrassom. Além de ser um aparelho fundamental durante a etapa do tratamento da safena com laser para os pacientes que precisam, nós também utilizamos o ultrassom para identificar algumas varizes que não são visíveis ao olho nu, nem no aparelho de realidade orientada, mas que já são dilatadas e que precisam ser retiradas. Também utilizamos o aparelho do ultrassom para identificar as veias perfurantes, que são veias que conectam o sistema venoso superficial no profundo, que também possam estar doentes e também fazer o tratamento delas. Dessa forma, a cirurgia fica muito mais completa. E por fim, colocamos ainda no centro cirúrgico uma meia de alta compressão pós-operatória que tem a finalidade de diminuir os hematomas, o inchaço, o risco de trombose e que melhora muito o resultado pós-operatório. Com todos esses cuidados e com esses detalhes técnicos, minuciosos, nós temos uma cirurgia completa, minimamente invasiva, que proporciona um retorno rápido às atividades habituais do paciente, mesmo a atividade física pode ser retornada rapidamente, muito diferente do que era antigamente. Bem, pessoal, espero que eu tenha esclarecido para vocês como é a cirurgia de varizes moderna. Se você tem varizes, não deixe para depois, procure um cirurgião, uma cirurgião vascular para tratar o seu caso, porque não tem necessidade mais de ficar sofrendo com varizes. Se vocês ainda têm dúvidas, deixem aqui nos comentários, não deixem de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar lá no Instagram e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até lá! Tchau! 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 Tchau!